Estamos aqui conversando com o Rui Afonso, ele que é diretor de finanças da Sabesp, uma empresa que nesse 22º ano do Prêmio Transparência é premiada, e com o Emerson Dias, que é diretor da Anefac. Como que é para a Sabesp ganhar mais uma vez, pela 18ª vez, o Prêmio Transparência nesses 22 anos de premiação e os 50 anos da Anefac? Olha, é uma grande satisfação para a Sabesp estar mais uma vez, 18ª, entre os melhores do troféu Transparência da Anefac. Esse é um troféu que se caracteriza pela qualidade técnica, ao contrário de vários outros projetos de patrocínio, aqui é um projeto que tem profissionais da área que avaliam as melhores demonstrações financeiras das companhias. E não é fácil estar entre os primeiros. A Sabesp se empenha muito em ter demonstrações financeiras transparentes, de ter um alto nível de governança corporativa. Então, é uma alta satisfação para a Sabesp estar de novo entre os primeiros desse troféu Transparência. Emerson, você, além de diretor da Anefac, é professor em cursos de graduação, pós-graduação, matérias da área de contabilidade e finanças. Como é para você essa questão da educação vis-à-vis do nosso momento atual da economia e do Brasil? Olha, acho que a educação é o grande caminho para qualquer nação. Não há como se falar em desenvolvimento econômico sem antes se falar em desenvolvimento da educação das pessoas. Acho que tudo está conectado. Então, acho que por mais que existam turbulências ou dúvidas em relação a tudo o que acontece, é um valor que a gente não pode abrir mão nunca. É a educação. Seja ela uma educação, eu diria, uma educação do eduquire mesmo, de preparar o ser humano para a vida, ou de uma educação formal, técnica, que a gente está discutindo aqui no troféu Transparência. Isso é o supra-sumo da educação técnica da contabilidade. Quem consegue julgar esse prêmio, quem consegue se cadastrar para ser um concorrente do prêmio, está aqui mostrando o valor que tem a educação formal no aspecto da contabilidade. E certamente um prêmio deste não representa só a educação formal técnica, mas também a educação do ser humano, como um ser humano de fato. Porque um valor que não podemos abrir mão nunca é a transparência. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a você, Rui Afonso, por esses momentos, por essa participação, e também a você, Emerson, o nosso diretor da ANEFAC, o nosso muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto